Senhores, damos sequência a nossa sessão de julgamento da tarde desse dia 7 de outubro de 2020 são nesse exato momento 17 horas 56 minutos, precisamos interromper a gravação para que impunha razão do encerramento do expediente da nossa colaboradora pelo CARF e vamos retomar agora com o julgamento dos dois últimos processos da reunião de hoje que são os processos 310 e 311, ambos de relatoria do conselheiro Francisco Nogueira Guarita conselheiro Guarita, por favor, fique à vontade para a leitura desse relatório e voto Certo Presidente, vamos primeiro para o processo número 311 que eu acho que ele é um pouco mais complexo Ok, por favor, fique à vontade Deixa eu ver Deixa eu ver essa turma de julgamento no ano no meio de outubro de 2019 Certo Aí quando a gente sabe que ele era o nome da empresa não, foi recalço ou será o nome mas depois mudado de nome para o o que o A época o patrão argumentou que por ocasião da impugnação o fato tinha além da impugnação ele tinha lançado algum documento que a DNJ que não que era uma de origem não simplesmente não o digitalizador porque a propaganda era muito grande E, com isso, foi a decisão da DMJ, no sentido de favorecer, como também achou que a gente também não vai fazer isso, porque estaria em falta dela mesmo. Aí, por conta disso, esse processo foi devolvido para mudar de origem, a fim de que ele digita a nível de resolução dessa turma, tanto isso quanto o outro processo, a emissão de 1910, a fim de que fosse a necessidade do documento que o patrão informou que não foram, que mesmo não estavam no processo, que praticaria a análise dessa turma de julgamento. Ou então, que, na resolução, que eles informassem de uma forma bem concordante que facilitaria serviço de subsídio para facilitar o julgamento, um relatório circunstanciado que comprovasse a impossibilidade de receitação do documento, e também que peça o basamento em que decidissem esse documento. Aí, a unidade de origem foi, deixou o documento que deriam lá, e também que era o que dispunha, e também o contributo também nesse processo, ele deixou também uma espécie de... onde está a argumentação dele, e também alguns elementos de prova. Então, vamos lá para primeiro o processo de... o nosso meio, este processo. Então, agora, seria o meu processo mais ou menos o seguinte. Quando o traçado, se me importar, se eu levar a outra infração, o respectivo e o administrativo, de folha, eu já pago o relatório do outro, quando todo, em primeira instância. Certo. O meio... A infração e a equilibrativa foi em 2014, por meio do qual se exigiu o pagamento de R$ 207,00, de 2008, acrescidia com moratórios e multa de ofício. Total, o pré-dibutado é um valor de R$ 3.201.083,00, relativo ao imóvel rural denominado Fazenda Vitruita, número 4, de 1.770,5 hectare, NIFI 0446-5288, localizado no município Banheiro Arroi do Silva, Santa Catarina. Constou na descrição do fato do equilibramento legal, a citação da fundamentação legal que amparou o lançamento. E as seguintes informações, esse é um... Que após reutilizar o seu passivo, não comprovou a área ocupada com defetoria, a área efetivamente utilizada para plantação de produtos vegetais, bem como deixou de comprovar o valor alterno do declarado, motivo pelo qual essa informação não foi aceita. O valor alterno foi alterado, tendo combado o valor constante no CIFC, previsto para o município da operação do imóvel. No termo do artigo 10 para a primeira instância, no artigo 14 da Lei 9.9303-1996. Em seleção, o órgão da primeira instância decidiu que não assiste a razão a contribuir de acordo com o seguinte emenda. Sobretudo. O fato de legalidade, que não tinha nenhum legalidade no lançamento, na nulidade, também tem necessidade de feriça, também a prova, ou também que deveria ser apresentada a época correta, e também sobre a necessidade do ar, do ar, para comprovar as áreas de isentas, e a área de produtos vegetais, e o ano térmico, o ano térmico. A área de comunicação e poça-dente. Nesse modo, na realidade, só refleto no rapinho, esse modo, na realidade, o contribuinte, em sua relação ao rendimento, declarou uma área total de 1.770 hectares, certo? Dizendo que a área de benfeitoria de 20 hectares e meio, e tinha área de produtos vegetais, 1.750 só para a área de vegetais. Certo? Aí, ele tentou ratificar a declaração, dizendo que queria aderçar reservas legais, área de exerção permanente, áreas emprestadas, e outra coisa. E outras, e outras, hoje, julgar a ação. Aí, por conta disso, ele apresenta, mostrando alguns laudos, às vezes meio completo, argumentando que, simplesmente, ele teria também, apesar de não ter declarado, ele tinha reserva legal, produtos vegetais e outros elementos. Aí, apresenta inicialmente, na impugnação, ele apresenta esses elementos, só que depois, na questão da impugnação, ele apresenta uma outra relação de elementos, que era, seria, a planta do detalhe, que era trago, as fotos originales de imóveis, e aí ele tinha um avalamento 3, 4, 5, que não estava no processo, que foi isso, objeto da diligência, da resolução. Aí, ele dizia também que tinha a planta da operação da reserva legal, matricostal, do protocolo da operação da reserva legal, da matriculada, da matriculada, de imóveis, e também, pela demonstração, da defecção de imóveis, matricostais. Em 23 de outubro de 2019, em resposta à resolução, um dado de origem, de forma que, considerando a imposta da administração do documento ligado, em função do tamanho da imposta de dados, de relatórios de contabilidade mesmo, em função da natureza da informação, ele está encaminhando o processo de número 11.516, que está anexado também na parte, é 7.2.8.7.2.19.4, para que seja anexado a esse processo. Na realidade, nesse processo, além de ter uma defesa no contribuinte, querendo que seja recatado a reserva legal, preservação permanente, em outras áreas, em exclusão, ou seja, necessário a recatação de imóveis, que não é permitido, ele ainda apresentaria o que seria os três elementos faltantes, que, na realidade, não chegou apenas a todos os anos, apenas comprovou a aplicação de eucaripto de mais ou menos 80 hectares. Nada mais. Aí vamos ao próprio. A contribuinte ao crescência do resultado do acordo, em primeira instância, impetua a responsabilidade de ser anexado como assim do processo de importância principalmente à administração, onde seguiu a mesma fortuna com base no suporte e acolhimento ao melhor do interno usando o mistério e o outro, através da grosa das áreas com produtos vegetais e da ratificação de valor da lua que é sido de modas e outras, considerando o valor declarado pelo contribuinte, habitando o interno conforme o cito, apurado pela Secretaria de Cultura, Desenvolvimento Rural, e faz um resumo da atuação da Constituição que para 2007 o valor da serra da terra lua foi educado de R$ 2.967,50, obtido pela população de número de hectares e o valor de R$ 4.500,00. A liquidificação foi no valor de R$ 8,60 e o valor de liquidificação foi 0,00%, enquanto que a líquida declarada pelo contribuinte consistia em 0,30%, e para 2008 foi em mais ou menos em menos termos. Só que o valor de R$ 5.000,00, no caso, foi no valor de R$ 5.000,00, é que faz. Mas a liquidificação da área de R$ 7.000,00 foi no valor de R$ 7.000,00 também. A alíquota de tributação foi aplicada para centrar também em R$ 8,6,00,00. A alíquota de R$ 8,6,00,00. Foi a alíquota de R$ 8,6,00,00. Continuando a R$ 8,6,00, o recurso faz uma cinta em população onde argumento que surgiu contra a atuação a variante do acordo da fiscal ao utilizar o ceramento definidor de alíquota e de alíquota acabaram por maior a terra e para muito além do valor correspondente. Argumentou também que em sua defesa requeriu perícia juntando a razão de implementar na UTAV e que nada disso foi considerado pelo acordo da reguladora primeira instância. Ao iniciar sua razão de impulsar o Cumprimento faz clasimento contra a possibilidade de educação e temporada da ideia porque ele queria exatamente alterar em vez de colocação para a universidade apresentar as legalidades e outras coisas. A contribuinte alarga que a alcoolidade reguladora não se manifestou contra a revisão do lançamento não concedeu o laudo apresentado e nem avaliou o fato de elementos lerem apresentados. Tá, aí vai. Vai lembrar que o contribuinte não é impedido de corrigir a UTAV que na verdade a da jurisprudência sempre faz o certo porque ele pode corrigir a sua declaração no entanto seja antes de ser notificado o lançamento ou ser intimado ou seja enquanto tivesse espontâneo. A argumentação do que a autoridade reguladora não concedeu o laudo apresentado e nem avaliou o fato de elementos não é usado pois além de outro motivo a contribuinte apenas o ART ou estatuto de séculos responsáveis e tal porém sem a apresentação respectiva do laudo além de não apresentar os elementos exigidos pela lei ainda no que ele respeita ao valor apresentado a partir da infúria de 2151 consta a apresentação de parte do laudo técnico porém ser a assinatura do engenheiro técnico ou proprietário responsável em sua apresentação operante a sessão de julgamento tratada de agosto de 2019 o fato da informação sustentou que a torre que ele consegue contava todos os elementos voltados aos órgãos por ocasião de informação que comprovaria usar o mais alemão pela mesma fato esse que prejudicou a sua defesa para a apresentação original e que também prejudicaria perante o MDC recurso voluntário por conta disso foi tratada uma resolução no sentido que o deputador apresentar os elementos do estado transcorrente ou que no caso de impossibilidade que apresentasse um novo círculo que serve para a ação dessa como desenvolvimento certo aí vai em resposta à diligência o deputador anexou esse processo 11.0156 72.817 ou 1944 não nesse nesse processo constável exatamente o nosso contribuinte para que alterasse a declaração original 300 reservas legais e outras coisas porque esse que é o deputador de vegetais e ele só nesse reservamento só conseguiu comprovar a área de mais ou menos 800 hectares de vegetais e a reserva legal mesmo que esteja colane ele não conseguiu comprovar porque mesmo que se pudesse alterar não está elevado porque o registro do 14 imóvel foi feito em 2012 a data bem posterior ao período da atuação que foi em 2008 portanto nesse toque não tem essa razão pois o contribuinte não tem dois exercícios baixos legais como por exemplo a não declaração correta em sua exceção ao apoio de renda a não declaração no registro de imóvel em data contemporânea e também o não aprendeu lá comprovando azar por causa relação permanente quer dizer além dele poder alterar ele não aprendeu nada disso mesmo que pudesse não seria possível em relação a razão para a benfeitoria nesse autorado julgador de primeira instância se manifestou no sentido de que era o que serviu a benfeitoria e que o contribuinte não aprendeu nada que comprovasse isso ao testar sobre entendimento da JTC vê-se que o mesmo foi acertado pois é contribuinte a incumulação informa que estaria nessas cinco documentos no entanto mesmo após a anexação de todos os documentos solicitados por ocasião da emergência contato que não existe elementos comprovatórios da benfeitoria do estado de reporrente no caso 20 reputados mesmo vai lindar que a própria contribuinte em sua impugnação ao tentar demonstrar o crédito realmente devido a novas áreas de exclusão ele por muitas áreas que fizeram a excluir da comunicação no entanto além de menciona a existência da benfeitoria ou menciona o valor do benifício quer dizer na realidade na questão da comunicação de reputados já não mencionou a benfeitoria ainda sua razão recusada quanto às áreas de retais a contribuinte com a decisão da autoridade julgadora para decidir que a comercialização de sulfa não socorrerá atividade agrícola afirmando que nunca tinha declarado com área de atividade agrícola e sim como área de exploração recreativa ao contestar a decisão informa que a estufa sendo um produto de flé do sono pronto não corresponde a nenhum processo de manufaturação sobre esse instrumento deve-se compatuar com o recorrer depois mesmo como o interpretador fiscal de grana tonelar de frutas no decorrer de 2007 a 2009 acredita-se a estufa produz só tipo das regiões espantanosas que depende do manejo humano e também do tipo de recorrer e se é proveniente de recorrer ou não além do mais a recorrer em momento apresenta a área concreta comprovar se era total autorizado na declaração de estufa sem falar no nessas áreas como era que deveria ter sido considerado a transição ocorrida em relação às áreas de eucalipto ainda segundo a ocorrente que não existe qualquer lei ou adormativa que veja a comprovação por meio de provo técnico impõe ser considerado o valor para admitir esse valor de um maior de 46 anos voltado para essa cidade na expectativa de comprovar a área de eucalipto a contribuição aprendeu apenas três votos fiscais do ano 2007 e 2009 apresentando uma quantidade infinita com reservação apesar de mencionar que é apenas uma moda não comprova a área de produtos vegetais por deveria ser apresentada uma quantidade mais significativa compatível com a declaração autorizada em relação às faltas às áreas da propriedade apesar de portar alguma plantação de eucalipto não são suficientes para comprovar a área suscitada para refusão de eucalipto ao acidente de sacerdot os elementos apresentados perante a solicitação de diligência contada a existência de um lautec com 24 comprovando a utilização de 79 a 60 hectares por plantação de eucalipto devendo portanto esse valor ser incluído a base de mutação alucada com eucalipto para se declarar mediante na realidade ele não declarou o licença de declaração então não será a existência argumenta em relação ao de utilização de alíquio a contribuição de eucalipto informando que se for feita a anulação do lançamento ao considerar a utilizada por o tal da área por central de 80 28 o que implicaria a utilização da alíquil 0,15% a no total de 79,60 hectares de eucalipto não deve ser acatada essa mudança no lugar de utilização também pela falta de comprovação das áreas da explicação de tributação quer dizer na realidade quando for acatada 100% 90,60 hectares na área de eucalipto vai melhorar um pouco a alíquil de tributação a contribuinte mencionou também estresse de vários artículos de tributação então essas áreas devem ser comprovadas documentos documenticos de imóveis do acordo com telecomunicidade ou instituiu público de compra e venda da qual com telecomunicidade acompanhado do arte devidamente a estatutura apresentou planilismo então não apresentou documentais como barulho assustado não ver outra alternativa preguerou a não ser descartificação dos elementos apresentados pela falta de comprovação ademar muito respeito a soltação referente às áreas de reservação permanente não deve ser acatada seja pela falta de valtec comprovando no caso de reservação permanente seja pela falta de regulação tempestiva no país de morto o índio protocolo de registros ocorre apenas no ano dormidoso no caso da reserva legal considerando que a exigência é pacífica ainda já existe a carne no caso do sentido há algo também sobre a adesão administrativa iniciais e não deve ser aplicado ao eucalipto não sei que seja direcionado até o contribuinte adiante todo exposto a exceção da comprovação da utilizada na plantação de eucalipto observe que a contribuinte em seu recurso é diretamente os mesmos argumentos apresentados por ocasião de sua impugnação portanto além de não apresentar argumentos produtivos não trouxer para elementos provatórios devem sugerimento por proteção recorrida por conta disso conclui se pela não aceitação dos elementos trazidos para contribuindo mantendo esse elemento colocado pelo ovivador de primeira instância é conclusão assim termo evito que utilizada também como a distribuição do foco fundamental legais que tem presente vou concluir seu recurso para passar o provamento para argumentos no sentido de estrutura básica de computação a hora de 79 ou 60 hectares utilizada na plantação de eucalipto é isso o meu voto senhores tem informações na realidade quando ele disse que está novos dos elementos a única coisa que foi comprovada mesmo de fato foi 79 ou 60 hectares que cortavam no laudo da computação de eucalipto e quando ela fala sobre tufa na verdade tufa ele queria que ele considerasse como extrativo de renda mas na verdade ele não declarou na declaração dele ser elemento tufa nem que fosse o caso comprovado que não comprovou também ele simplesmente não 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 declarou sua declaração no imposto de renda de todo de terra poderia alagar um certo ano de fato mas já que não não tem documentação comprovando essa quantidade de tufa nem exploração nem nada 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 porque ele precisa muito melhor de pução muito pequena se conseguir para ocupar aquele argumento que ele explorou isso é específico que ele se carregado só ele já tem tantas áreas de tufa mesmo que considerasse de fato mas não tem o que ocupa determinada área de tufa a coisa que foi apresentado logo correto foi exatamente somente nada mais Guarita a questão da área ocupada com prefeitoria você chegou a avaliar isso Guarita porque eu não consegui abrir aqui o processo dos arquivos não pagináveis quando eu abro sem os arquivos não pagináveis em folha 157 se não me entrando sim sim é presente quando ele fez aquele argumento dele uma coisa diferente eu não tinha marita é em folha 157 se é isso aqui mesmo tem o indicativo da inclusão no processo de uma planta demonstrativa das benfeitorias do imóvel matrícula 387 só que essa planta naturalmente ela não está aqui não aparece aqui quando eu olho o arquivo não paginável a minha dúvida é você chegou a ver essa planta ele apresentou o seguinte porque segundo esse proceder que está na isso aí ele teria apresentado o aguentar o faltão entendeu no caso estaria nessa planta mas eu não comprei não e aí me basei para negar porque no próprio relator que ele pediu na defesa dele ele argumenta que não tem benfeitoria ele não coloca declara falando de benfeitoria entendeu tipo assim na declaração sim mas quando ele vai fazer o segundo se posto correto ele menciona não tudo mas ele menciona benfeitoria que é que tem você pode ver aqui é um lugar aí eu usei o próprio ornamento formal com ele para não causar a defesa dele esse agora esse aqui foi 14 27 27 28 28 28 28 28 29 29 29 30 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 Até ínfimo. Eu falei, o da Clara voltou ínfimo, entendeu? Isso foi o que ele declarou. Só que eu não preciso comprar um monte de específico, assim. E o outro declarou formado, entendeu? E mais embaixo é o que fala do befeitoria também, mas bem pequenininho mesmo, entendeu? Befeitoria zero, bem ínfimo. Senhores, considerações adicionais, para ser meu relator dando o movimento parcial e custo voluntário. Que nada é 22, não fala zero, não fala nada do befeitoria, nada é 22. Nesse mesmo acordo, mas embaixo na lista, no ITBIC 2, ele não menciona nada do befeitoria. Quer dizer, apesar de ele falar no INFA, na própria área, no ITBIC 2, ele não fala mais do befeitoria, mas ele diz que ele vai ser total. Se a esquerda mesmo menciona que ele argumenta que correta esse novo caldo dele, que não vai ser no Brasil aprovado, e diz que befeitoria é nada, então não acredito que vai acabar com a befeitoria dele. Não, ali é do valor. Mas assim, é realmente que está pequeno, se ele não comprovou nada, eu olhei naquele anexo, que veio em 2009, em 2004, ele diz que vai apresar a planta, mas não tem planta. Mas enfim... Porque na verdade, ele se apresenta um monte de elementos, os outros fiscais e tudo, não apresentou nada, entendeu? Nem de eucalipto, nem de... Nada mais do que no processo, entendeu? E o que ele aprendeu, é o que ele tinha apresentado. E só aceitei o 79, e o 7 de eucalipto, porque tinha no Lauro, o que ele apresentou, o que atingiu o prefeito, com a ART, e tudo. E com relação a que ele pagaram, ele não tinha declarado, nem que ele declarado, ele recebado, porque o Lauro foi feito, foi só para o governo do ouvido, ela não está falando isso, foi só para o governo do ouvido, quer dizer, quatro anos depois. Eu ia ver. Senhores, considerações adicionais, conselheiro relator dando provimento ao recurso parcial, ao recurso voluntário, para determinar o recálculo do tributo devido, considerando uma área ocupada com produtos vegetais de 79,60 hectares. Alguém quer fazer alguma consideração adicional? Rodrigo, como vota? Daniel, não, 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 não. Desculpa, Daniel, desculpa. Daniel, como vota? Eu, como eu, estou presente. Rodrigo? Acompanhe o relator, presidente. Donas? Acompanhe. Débora? Acompanhe. Sávio? Acompanhe. Marcelo? Acompanhe. Eu também acompanho o conselheiro relator, após o governo do colegiado, por unanimidade de voto e dar provimento para a célula do recurso voluntário para determinar o recalculo do tributo devido, considerando uma área ocupada com produtos vegetais de 79,60 hectares. O processo é o seguinte, conselheiro Guarita? Apesar de ser outra propriedade, ela também era da antiga florestal, ela se transformou em tufa, e com o mesmo documento, mesmo forma, mesmo período, e ele faltou, na negligência, ele soltou também que fosse necessário o documento, só que nesse, não necessário foi nada. Ele só fez bem qualquer mesmo, e não tem nenhum relatório dizendo que nesse ele não comprovou nada, ou seja, só esse lugar, só para o final, vê que o negativo é total, porque nesse caso específico ele não apresentou nada, nada, na verdade. O que é que ele está faltando? 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 Nesse aqui, a área 5,50 hectares, em vez de 6.750, ele se declarou na befeitoria de 8.13 hectares, mas ele não apresentou nada disso, e também, nesse caso, ele não apresentou nem nota de eucalipto, nem nada mais, no que ele está faltando, ele não apresentou não relatos fiscais, nem tufa, nem plantas de eucalipto, nem laudo, nem nada mais, no apresentou. Quer dizer, apesar de ele, se for o final do processo, vai ver que praticamente é zero que ele apresentou, depois de diligência. Olha, você tem a opinião no final do processo? 7.12. o pessoal do processo? Vê? São todos. É, o pessoal do físico, eucalipto, que aqui até apresentaram antes, ou seja, ele não acrescentou nada na diligência, nem ele, não dá de origem. Há tanta localização que não diz nada, entendeu? Mas eu estou bem finindo isso. E o mapa, eu também vejo, ele também não informa nada disso, porque isso serve de comprovação. Senhores, considerações? Você, eu estou ligando o provimento a recurso voluntário. Esse é o processo que nós estamos tratando agora em 310, o resultado anterior foi de 311. Alguém quer fazer alguma consideração? Quanto ao VTN, ele fala não tem nada agora. Eu só quero ter a clarência aqui do... Não, é assim, ele não quer que ele o VTN não, ele quer que ele o VTN, o recurso dele. Ah, não vai continuar não? Não, nada, porque o VTN não, não se mencionaram que o VTN não. O VTN não, 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 Não, eu só ia falar, porque... a gente teve um processo, acho que nesse processo, eu fui de 1h, eu fui de 1h, e agora, que a gente veio para o VTN, né, que foi apurado no... O que é que eu tenho? Eu preciso castigar no pé, hein? Bom, esse é o que podemos ver o voto, então? Como é que eu tenho? Rodrigo, como vota? Desculpa. É que o Rodrigo está mais participante ali, a gente já vai para o Rodrigo direto. Daniel, como vota? Eu concordo, presidente. Rodrigo. Estou bem, eu concordo. Douglas. Estou bem, eu concordo. Débora. Sávio. Acompanho. Marcelo. Acompanho. Eu também, então, os processos 310, a pódio de governo colegiado por unanimidade de voto negar o provimento da reposção voluntária. O 311 foi esse que a gente acabou de ver anteriormente, em que foi dado o provimento parcial para restabelecer e terminar o recado do tributo devido, considerando uma área ocupada de produtos vegetais de 79 hectares. Com isso, a gente encerra a nossa pauta de julgamento da tarde deste dia 7 de outubro. A razão terá que, neste momento, eu vou encerrar a devoção, senhores. A razão terá que, neste momento, eu vou encerrar a devoção, senhores. A razão terá que, neste momento, eu vou encerrar a devoção. Obrigado.